Eu vou localizar bem aqui, depois da Bottomless Cave. Gutenbach Shrine. Beleza Ok, estende a sua mão direita Deixa eu pegar mais um poderzinho agora Acende, né? Acho que é isso Acende Mova pra cima através de material sólido E emerge no topo disso Essa habilidade do acende Isso vai deixar você viajar através do que está diretamente acima de você Você pode acender, né? Subir através disso e emergir no topo Top Você vai encontrar bastante utilidade em todos os tipos de lugares e situações Use, acende e receba a benção deste templo Este shrine, né? Então vamos nessa Beleza Já está nele Ok 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 Deixa eu ver o que tem aqui Ah, tá Beleza Nossa Que flechinha Sem vergonha, hein? Me dá esse arco aqui, rapaz Acho que é dar um socão, né, velho? Pregar o soco Tá Não vai dar certo Isso aqui, né? Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Vou pegar minhas flechas e levar de volta Opa Pera aí Olha ali Tem aqui uma paradinha O melhor poder é esse, Lucas, acende, é? Vou dropar esse aqui Vamos usar esse aqui Primeiro Tá usando muito ele lá pra frente, cara, esse poder Tô achando que vai ser bacana Eu tô achando bacana eu difundir as coisas É, cara, todos os acham que tem sua utilidade, né, de certa forma Já saquei Vai, filho Ai, quase que não vai, uai Agora a gente tem que subir ali, né? Então é isso Terminamos aí mais esse Mais esse shrine É o terceiro, né, dessa região aqui Dessa Desse lugar Eu quero tirar a cena Mas essa musiquinha Ela é muito legal, cara Eu gostei pra caramba Dessa musiquinha, assim, no final do shrine, cara Ó, e ele expurga Sai tipo uma fumacinha da mão dele Que fala que é pra expurgar o mal, né? Presta atenção Ó Entra E aí sai uma coisinha Ó lá, tá vendo? Um pouquinho do negócio vermelho lá Sai do mal Top Vambora Tchau Tchau